Como quem não quer nada, sem muita badalação, um robinho nesses poucos jogos aí, acho que só dois, vem entrando nas graças da torcida e inclusive já fez o seu golzinho mesmo com a baixa minutagem. A gente vai falar um pouco sobre isso e as últimas do Centro Esportivo Alagoano para o jogo contra o Remo. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje, cara, me deu vontade de falar um pouco sobre o Robinho, porque muita gente vem dizendo, a gente já coloca aqui uma provável escalação, que seria manter a base que foi dos últimos jogos. Porém, o Robinho vem ganhando muita força no time pelas suas atuações, a torcida vem gostando bastante. Então, mesmo que não entre como titular, é quase certo que o Robinho vai entrar em algum momento no jogo. Isso se dá pelo estilo de jogo dele, talvez, apesar da pouca idade, é um jogador muito ousado. A característica do Robinho encaixa muito bem aqui, no que o Igor quer, na proposta do Igor Magalhães. Então, quando ele entra, ele parece não sentir o peso de vestir a camisa do CSA, apesar da pouca idade. Ele já vesteu a camisa do Palmeiras, não chegou a jogar no time profissional, mas jogou no sub-20 do Palmeiras. Então, ele sabe o que é vestir uma camisa que tem peso, que o torcedor vai cobrar bastante. E ótimo, todas as vezes, quando ele entra, o torcedor sai muito satisfeito. Nesse jogo, não só pelo gol, eu acho que pela atuação dele, ele ganhou pontos, vem ganhando pontos com o torcedor. A gente vai ver aqui uma fala dele, um trechinho de uma fala dele. Não acredito que seja titular. O Gustavinho, ele teve um quadro de gripe, mas está tudo bem, viajou. O Gustavinho também é um jogador que a torcida gosta, pelo menos eu não conheço nenhum torcedor que não goste do Gustavinho. Viajou ótimo, CSA agora, quanto menos peças ele perder, melhor. Então, viajou. Existia essa dúvida se o Robinho poderia entrar ali pela direita ou inverter, jogar o Vitor Leque lá para a direita, deixar o Robinho na esquerda, numa possível ausência do Gustavinho. Mas, ao que tudo indica, o Gustavinho viajou e está tudo certo. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. O CSA já não divulga mais essa lista de relacionados. Então, fica aí esse mistério até a hora do jogo, mas que tudo indica que o Gustavinho viajou. Tá certo? Meu povo, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. O que você está achando do futebol do Robinho? Você acha que ele merecia mais minutos? Ele vem entrando sempre. Essas duas partidas que ele jogou, desde que ele chegou, ele vem ganhando muitas oportunidades. Vem ganhando oportunidades e acabou furando fila. Passou na frente de alguns atletas que já estavam aqui, como o Roger e tudo mais, que não conseguiu performar da mesma forma. Ele vem ganhando essa moral, vem reagindo bem a tudo isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha do Robinho, se você gosta do estilo dele ou não. Acha que ele deva ser titular, né? Sim ou não. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião, beleza? E claro, tá só deixando bem claro aqui, a delegação pega voo às 5h30. Eu estou gravando esse vídeo às 5h20, então já já eles vão pegar um voo para Recife. O voo para Belém sai às 10h40, com previsão de chegada no Pará às 1h15 da manhã deste domingo. Então, a viagem é bem cansativa, mas o clube fez da melhor forma para que o time não sinta tanto o desgaste dessa viagem. Mas a viagem é realmente cansativa, o CSA deve ainda fazer algum treino amanhã por lá. Mas o jogo é segunda-feira e esperamos que dê tudo certo. Vamos pegar aqui o trechinho da fala do Robinho. Aqui eu peguei nessa reportagem do GE de ontem, às 5h25, que eles falam, né? O azulão precisa vencer fora de casa para se recuperar do tropeço, né? Agora já começa a fazer contas aí dessa... Tanto para permanência como para possível classificação, né? A situação do CSA para permanecer, hoje, ele só depende dele. Não é uma tarefa fácil, mas só depende dele, né? Apesar de que tem aí jogos atrasados, mas se o CSA vencer aí as suas partidas, né? O CSA conseguiria tranquilamente, né? O CSA ainda tem dois jogos em casa, né? Pode aproveitar disso aí também. Tem confrontos diretos aí pelo caminho. O CSA tem uma missão difícil, mas muito acessível, né? Para permanência. A partida contra o Remo é muito importante, sim, tá? O CSA viaja para fazer dois jogos fora, Remo e Ferroviário. Se puder trazer os seis pontos na bagagem, ótimo. Mas vamos pensar primeiro, né? Na partida contra o Remo é realmente mais uma final de campeonato, né? 1x16 que ainda faltam. Aqui eles falam da questão do time e, como eu falei, né? Aqui o GL continua, né? Fala que o time deve ser mantido, né? Apenas deve ter a mudança aí do Matheus Mega, né? No lugar do Biasos. E surgiu essa dúvida, né? Do Robinho entrar no lugar do Gustavinho por causa desse quadro gripal, mas o Gustavinho já viajou, tá? Tem uma outra notícia do GEC que fala isso. Mas eu vou pegar essa frase aqui, essa fala do Robinho que eu acho importante. Ele abre aspas. Ele diz, fui bem recebido por todo o grupo e já estou totalmente adaptado ao clube. E tu percebe? Ele não parece sentir, né? O peso da camisa. Ele joga leve. Faz o jogo dele. E é isso que eu, inclusive, encorajo que os jogadores façam. Sou grato a Deus pela oportunidade de jogar neste grande clube que tem uma torcida muito apaixonada. Cheguei para agregar e quero ajudar o CSA a alcançar os seus objetivos na Série C. Disse o atacante que tem 23 anos e chegou a defender o Sub-20 do Palmeiras aqui em uma provável escalação, né? E aí ele só já coloca aí o Matheus Mega no lugar do Biasos. E aqui o Gustavinho com a opção do Robinho. Aí a gente teria que ver como é que o Igor Magalhães faria, né? Se ele colocaria o Robinho para jogar no lugar do Gustavinho ali pela direita ou se ele apenas inverteria o Vitorlec, né? E o Vitorlec passaria a jogar na ponta direita e o Robinho se manteria jogando na esquerda. Enfim, são possibilidades, mas é muito bom você ter o Robinho como uma opção. E aí eu peguei os números dele, tá? No último jogo que tá aqui, o mapa de calor, né? Onde ele mais atuou, mesmo o CSA basicamente jogou apenas no campo do adversário. Por isso tá tão forte assim esse mapa de calor aqui do Robinho. Ele não precisou voltar tanto, né? Em condições normais eu acredito que estaria mais preenchido pra cá também, como tem essa parte sem a mais. Então vem, esse é o caso. Ele deu duas finalizações, né? Uma foi do gol. Foi no gol aqui da pequena área, na entrada da pequena área. E o outro de fora da área. Esse daí sem muito perigo. Ele jogou 34 minutos. Fez as duas finalizações pro gol, né? Deu oito dribles. Acertou sete. Então é o estilo dele realmente driblar mesmo. Então quanto mais ele partir pra cima, eu acho melhor. Passe certos, né? Acertou 76%. Teve 32 ações com a bola. A bola longa que ele tentou, ele acertou. E aqui é basicamente isso, né? Perdeu a bola sete vezes. Duelos no chão ganham. Ele ganhou sete de doze. Então, assim, é um jogador interessante. Teve uma nota boa, né? 7.8. Aí uma nota do Sofa Score, né? Do Robinho. Agora vamos pra trela grande que a gente conversa um pouco melhor. Então, meu povo, eu queria trazer isso, né? Trazer as atualizações aí do CSA. Mas falar um pouco do Robinho. Não pra colocá-lo como titular. Eu acho que o Igor tem que manter realmente uma base. Agora, o menino tá pedindo passagem. E se ele tá pedindo passagem, ótimo. Que aí abre espaço pra essa competição saudável, né? Por posição. Aí dá mais opções ao Igor Magalhães. E nesse momento é muito bom. Seja a opção de iniciar jogando. Ou seja a opção de, no segundo tempo, o menino entrar e fazer um gol, como ele fez. Fazer uma jogada interessante que resulte em gol, né? Quebrar uma linha, que é o estilo de jogo dele, né? Esse estilo mais tentar o drible, tentar a parte pra cima, né? Velocidade. Então, que bom. Que bom. É uma grata surpresa aí o Robinho que ele continue assim. E como nós vimos, né? O planejamento do CSA. Seguiremos aí acompanhando para maiores notícias. E amanhã a gente tem o nosso pré-jogo. E aí a gente fala mais sobre o adversário Remo, né? Fala sobre o CSA. A gente vai montar aqui o time, né? Mas não deve ter muita surpresa do que já vem sendo apresentado. Então, é isso, meu povo. Tamo junto. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário. Tamo junto. Valeu. E até amanhã. Tchau.